Olha só como é que tá a cor da água do Aquatank. Como que ela ficou tão verde desse jeito e como é que a gente faz pra resolver isso? Confere aí! A água do Aquatank tá extremamente verde, mas pessoal, pra mim isso não é uma novidade. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Na verdade eu já vinha me precavendo pra gente poder ter uma água límpida, pra que vocês pudessem ver os peixes, a gente poder fazer os conteúdos que a gente fez anteriormente, mostrando o processo de construção do Aquatank, os peixes no tanque. Mas eu sabia que isso ia acontecer por uma série de fatores e eu já vinha me precavendo. Mas foi bom que isso aconteceu, eu esperava que isso acontecesse de fato, justamente pra criar esse conteúdo aqui e te explicar por que a água fica verde dessa forma e como faz pra gente resolver esse problema. Se você também tem um tanque de peixes e se você tá pensando em ter um Aquatank. Porque quando você tem um Aquatank, a probabilidade da água ficar verde vai ser muito grande. Mas calma, tem jeito da gente resolver. Se você é novo no canal, tá chegando aqui pela primeira vez, eu só peço que você aproveita pra se inscrever. Tem muito conteúdo aqui no canal, se inscreve, habilita os sininhos. Toda semana eu tô por aqui soltando conteúdo, tanto aqui na plataforma, quanto em outras redes sociais. Mas então, por que a água fica verde no tanque dos peixes? A água fica verde por conta de uma microalga, pessoal. Os fitoplanctons. Os fitoplanctons, quando eles se multiplicam muito, essa água vai ficando cada vez mais esverdeada. A gente já falou muito sobre água verde aqui no canal, já explicou isso aí. Mas agora com o Aquatank, esse problema, ele voltou à tona. E a possibilidade da água ficar mais verde é por conta desse vidro aqui, pessoal. Porque uma das coisas que fazem com que a água fica muito verde é a incidência de luz solar. Os fitoplanctons, eles realizam fotossíntese, assim como as plantas. E aí, quanto mais luz solar, mais incidência de luminosidade, mais essas microalgas, elas se multiplicam. E aí, por isso, a intensidade dessa cor verde escura no nosso aquatank. Outro fator que propicia essa multiplicação dessas microalgas é o fato da água da aquaponia ser extremamente nutritiva. Nutritiva para as plantas. E os fitoplanctons, eles também se aproveitam dessa nutrição que existe na água. Então, quanto mais nutriente tem na água, mais verde ela fica. Então, pessoal, você que pensa em ter um aquatanque, esse problema da água verde, ele vai ser bem presente. É uma coisa que você tem que ter consciência. E por isso que eu estou fazendo esse conteúdo, justamente para a gente esclarecer essas dúvidas e saber como resolver. Então, como você já entende o porquê dessa água ficar verde, de que forma ela fica verde, a gente, através disso, a gente já consegue resolver alguns problemas. Se a incidência da luz do sol faz com que favorece a multiplicação desses fitoplanctons por conta da fotossíntese, um dos fatores que a gente pode fazer para resolver o problema da água verde é inibir essa incidência de luz solar no tanque. A gente sabe que na aquaponia, as plantas, elas precisam da luz solar. Mas os peixes, eles não precisam. A gente pode diminuir a intensidade ou bloquear. O que eu vinha fazendo durante todos esses dias para diminuir essa água verde foi colocar um plástico preto aqui. E só quando eu queria admirar meus peixes ou fazer uma filmagem e fazer uma manutenção aqui, eu tirava o plástico e deixava aqui a luz pegar. Então, a quantidade de luminosidade aqui no tanque, ela é bem maior do que antes, pessoal. Quando era uma caixa d'água. Por quê? Porque agora a luz, ela entra tanto por cima, quanto aqui pelo vidro, que é translúcido. Então, é muita luz. E isso favorece demais, demais a água verde. Isso a gente consegue resolver. Agora, quanto a água nutritiva, ela tem muito nutriente, a quantidade de nitrato na água, que é o que as plantas absorvem bastante na aquaponia, isso é complicado. Quando você tem um lago ornamental, quando você tem um aquário com finalidades ornamentais, o que geralmente a galera faz é diminuir, eliminar essa quantidade excessiva de nitrato na água. Mas para nós, que é aquaponistas, a gente precisa desse nitrato justamente para que as plantas, elas cresçam fortes. Um dos motivos dessa água estar tão verde assim, é porque o nosso filtro, que é a cama de cultivo, ele ainda está muito verde. Eu não sei se vocês lembram, quem é antigo no canal, já está aqui mais tempo, sabe que essa cama de cultivo estava fofada de planta. E a gente removeu essas plantas por conta dessa reforma, toda essa transformação que a gente fez aqui no sistema. Mas as nossas taiobinhas estão muito pequenininhas. Elas ainda estão ali bebês, né? Elas precisam crescer, elas precisam desenvolver as raízes para que esse filtro passe a ficar eficiente. Essas plantas absorveram o nitrato da água e essa água não fica tão esverdeada. Então, precisamos ainda que o nosso filtro biológico amadureça, porque a gente mexeu completamente nele. E a gente precisa que esse filtro volte a ficar 100%. E ele vai ficar. Não tem o que a gente fazer, a gente tem que esperar, ter paciência, para que as coisas retomem como estavam antes. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer para resolver. Respondendo uma pergunta da galera, todo mundo me pergunta, Leandro, mas por que você não utiliza o V, filtro V, que é aquela luz, né? Que tem um filtro, a água passa por esse filtro, essa luz ela é protegida, né? E essa luz ela mata toda espécie de micro-organismo. E isso inclui os fitoplânctons. E por que eu não utilizo isso na aquaponia? Poderia estar utilizando, é uma coisa que você pode utilizar, eu particularmente não gosto. Não gosto de utilizar o V. Se eu utilizasse aqui, resolveria o problema da água verde. Porém, ele diminui, assim como ele mata micro-organismos ruins, patógenos, de repente, que possa haver na água, né? Os fitoplânctons, que não é ruim para os peixes, mas quebra com a estética do teu aquário, do teu aqua-tanque. Mas ele mata também as bactérias boas, do processo da ciclagem. Apesar de que a gente tem muita biologia no filtro, na cama de cultivo. Mas mata, esteriliza tudo isso aí. E eu, particularmente, eu não gosto, pessoal. Eu não utilizo o V. Resolveria o problema? Resolveria. Mas eu prefiro não fazer uso. O que é que eu faço para resolver o problema? E a gente vai fazer aqui. Está vendo? Eu não sei se dá para ver. Eu vou pegar aqui para vocês poderem ver. A gente tem utilizado muito isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma lã acrílica usada para rechear travesseiro. O pessoal também conhece como perlon. E eu coloco ali na saída do cânon, para a cama de cultivo, e essa aqui já está bem sobrecarregada. Olha como é que ela está suja. Isso aqui eu consigo usar umas três vezes, porque eu viro ela aqui ao contrário, bato a água e sai toda essa sujeira. Então eu reutilizo essa lã acrílica. E isso eu consigo colocar na saída para ir limpando essa água, essa bomba. Ela está lá 24 horas circulando a água. Então eu uso esse perlon para filtrar de forma bem fina essa água. Junto com isso, o que eu faço? Bloqueio a entrada de sol aqui na frente. Bloqueio por cima também. E esse fitoplâncton vai perdendo a força. Ele vai deixando de fazer fotossíntese. Então ele vai morrendo. Ele vai deixando de se multiplicar. Ele vai ficando fraco. E no que ele vai ficando fraco, os peixes também vão... As tilápias, principalmente por ser peixes filtrantes, eles estão consumindo também esse fitoplâncton. E aí essa água vai deixando de ficar verde. E quando esse filtro estiver mais potente, com as plantas de grande porte, estiverem mais fortes ali, com as raízes mais profundas, elas vão fazer essa filtragem mais fina também. E vai tirar esse excesso de nitrato. E essa água não vai ficar tão verde. A gente sempre vai ter que controlar a luminosidade. Isso aqui, pessoal, é como num aquário qualquer, né? Não tem diferença. Não é porque é um tanque também que vai ser diferente. É a mesma coisa de um aquário. Mas pelo fato dele ser externo, é pior ainda. Pessoal, basicamente é isso. Eu estou gravando esse vídeo rapidinho, porque eu descobri que está cheio de alevino aqui no tanque. Eu preciso resgatar eles e providenciar um viverinho, um tanquinho rede, né? Para a gente poder... Fazia muito tempo que os peixes não se reproduziam aqui e agora começou a se reproduzir. E aí, conforme tendo novidades, eu vou mostrando para vocês. Se vocês quiserem um vídeo a respeito desse assunto, coloca aí nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em falar sobre isso. E coloca o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui para a gente e comenta. Comenta o que você tem feito para reduzir a água verde. O que você faz para não ter problema com a água verde. Obrigado por você estar prestigiando o nosso trabalho. Eu já te espero aqui no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Até a próxima. Até mais. Tchau.